Para quem não me conhece, eu sou o Pedro de Jesus, o dono do canal Terão Tempo para Deus no YouTube e o dono do grupo de oração Terão Tempo para Deus. Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre amor ao próximo. O vídeo é curto, porque o WhatsApp limitou o vídeo, mas enviação de vídeo de um WhatsApp para o outro, mas a gente vai fazer aqui uma explicação de uma forma que dê para todos entenderem. O amor ao próximo é sobre os filhos com os pais e com as mães. Eu vejo aí que muitas das pessoas falam que não tem tempo de conversar com os pais, com as mães, por conta do trabalho. Toda vida nós devemos trabalhar, devemos buscar o pão de cada dia, mas a Bíblia deixa bem claro que nós devemos honrar o pai e a mãe. Quando a Bíblia fala que nós devemos honrar o pai e a mãe, ela não fala assim que você casar, assim que você começar a trabalhar, você não tenha tempo de falar com seu pai nem com sua mãe. Ou seja, a gente põe a culpa nas coisas que não tem nada a ver. O nosso pai e a nossa mãe, nós devemos falar todos os dias, ah, mas eu moro longe. Tem o telefone, tem o WhatsApp, tem várias formas. Eu vejo filho, eu conheço filho que nem o WhatsApp da mãe quer pegar, não sei porquê. Mas assim, julga a mãe como se fosse outro tipo de gente, mas não é. A primeira pessoa tem que buscar a certeza de quem foi o errado, às vezes o filho não ser criado com a mãe, ser criado com a madrasta, com a avó, com a bisavó, com o bisavô. Tem que primeiro buscar a certeza de quem que é o erro, poder julgar, que nós devemos julgar ninguém, quem deve julgar é Deus. Mas eu vejo muitas pessoas aí que põem a culpa no trabalho e não falam com sua mãe nem com seu pai. Eu tiro por mim porque eu trabalho todos os dias também, e graças a Deus todos os dias eu converso com minha mãe, com meu pai não, Deus já levou, mas converso com minha mãe. E quem tem sua mãe, largue o trabalho um pouquinho do lado e converse com ela, ligue para ela, procure saber como que ela está, beleza? Resumindo, o trabalho não tira tempo de ninguém, o que tira tempo das pessoas é as pessoas não querem honrar seu pai e sua mãe, essa é a verdade. Então não estou aqui fazendo vídeo para magoar ninguém, estou aqui fazendo vídeo que eu vejo, eu conheço gente que não está nem aí com o pai nem com a mãe. Então as pessoas mesmo morando perto da mãe não estão nem aí, mesmo morando perto do pai não estão nem aí. Então busque o amor ao próximo e honre seu pai e sua mãe, que a Bíblia fala que nós devemos passar de maior, crescer, casar, criar uma família, gerar uma família, mas honrar pai e mãe. Então que Deus abençoe a todos e que todos venham honrar seu pai e sua mãe e honrar seus familiares e amigos. Que Deus abençoe a nós todos, que o amor de Cristo venha nos unir, nos proteger hoje e sempre. Amém.